Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala Câmara Notícias pela Rádio e TV Câmara Bauru. A Comissão de Transportes da Câmara de Bauru recebeu membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Eles vieram até a casa para tratar um projeto de lei que está em pauta, que altera as funções desse Conselho. A Comissão de Transportes recebeu nesta semana membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. O encontro serviu para alinhar expectativas sobre a aprovação do projeto de lei que transfere funções do Conselho de Usuários de Transporte Público para o Conselho de Mobilidade. Se aprovado, o texto dá ao grupo a possibilidade de opinar sobre assuntos-chave do transporte, como o reajuste da tarifa de ônibus. Hoje, ambos os conselhos são consultivos, eles não são deliberativos, portanto o executivo tem que consultar esses órgãos, escutá-los. No entanto, eles não têm um papel decisório, tanto questões de aumento de tarifa quanto questões administrativas e contratuais, referente ao sistema de transporte público. Em outras discussões, o Conselho também já vem requerindo que ele passe a ser deliberativo, não só por conta de tarifa, mas por conta do próprio fundo de mobilidade, outras decisões que a gente entende que a sociedade tem que participar de forma mais ativa frente ao executivo. E é um momento bastante importante para isso, lembrando que a gente tem esse ano revisão de plano diretor e processos participativos cada vez mais sendo demandados pela sociedade. As novas regras discutidas na reunião também mudam o caráter opinativo do órgão e o transformam em conselho deliberativo. A importância de um conselho deliberar é que ele passa a ser parte das decisões do poder público. Enquanto ele é consultivo, propositivo, fiscalizador, ele tem uma função extremamente importante dentro desse controle. Porém, ele não consegue participar das decisões. Sempre que chega na última instância, quando vamos decidir um determinado assunto, e o da tarifa é fundamental para uma cidade, inclusive para a melhoria da mobilidade, os conselhos não têm essa capacidade. E ele se tornando deliberativo, ele passa atento à capacidade, não de decidir por si só, mas de participar da decisão, então levar os anseios da população de forma mais direta. A próxima etapa do processo é convocar a audiência pública para ampliar o debate sobre a matéria. Como consequência dessa reunião, entendeu-se por bem, trazer isso, democratizar isso, e levar a população para discussão também. Então nós convocaremos uma audiência pública para o dia 5 de novembro, para que a população também possa opinar. Primeiro em relação a essa alteração do conselho de usuário para o conselho de mobilidade, a fim de fazer as validações e checagem da propositura de aumento, e também para que possa opinar sobre o caráter consultivo ou deliberativo desse conselho. A vereadora Thelma Gobi está preocupada com a atual situação da lanchonete do Zoológico Municipal de Bauru. Confira as informações com o jornalista Nelson Gonçalves. A vereadora Thelma Gobi abordou a dificuldade na instalação dos serviços da lanchonete do Zoológico Municipal e chamou a atenção sobre o cumprimento do contrato em relação ao que foi decidido na licitação. Houve uma licitação, um pregão lá para que uma empresa assumisse. E a empresa que ganhou disse que não tem condições de assumir porque o ambiente está todo depredado e que ela quer que entregue reformado. Então já existe aí uma divergência entre a Indurbe, que fez o Zoológico, que fizeram a licitação, e quem ganhou. Porque um disse que ele tem que readequar, o outro disse que tem que receber readequado. Mas o que eu levantei também, e eu não posso afirmar que é verdade ou não, eu recebi neste final de semana algumas informações que a gente deve levantar, de que o representante legal que ganhou a licitação para fazer o gerenciamento da lanchonete é, tem cargo de confiança na prefeitura. Então isso, por enquanto eu não cito o nome, não posso fazer isso porque não posso ser leviana. Mas a gente vai ter que verificar isso, porque se não for ilegal, no mínimo é imoral. A Câmara Municipal de Bauru foi palco de entrega de duas moções de aplausos. Uma proposta pelo vereador Serginho Brum e outra pelo vereador Manuel Lozila. Receberam as honrarias dos professores Antônio Carlos e Cristina Maria de Melo Fogolim, além do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Lozila homenageou os professores e destacou a dedicação do casal Antônio Carlos Fogolim e Cristina Maria Melo Fogolim à transmissão do conhecimento e à garantia do acesso ao ensino. Brum entregou moção aos alunos do SENAI Bauru. O grupo conquistou o terceiro lugar na WorldSkill Competition, a maior competição de educação profissional do mundo. Saibam que, para nós, que estamos na educação profissional, ter o reconhecimento da principal casa da cidade, onde se faz as leis, onde se fiscaliza a execução das leis, de nobreza para todos nós, é orgulho. E nos mostra que estamos no caminho certo na qualificação profissional, na formação da juventude, na preparação de mão de obra. Então, para nós, é um reconhecimento e uma força para fazermos mais ainda. Falando agora de saúde, o vereador Sandro Bussola apresentou um projeto de lei que propõe direitos aos pacientes que fazem tratamento de fissuras lábio-palatinas em Bauru. Bauru é pioneiro nesse tratamento, sabendo que é referência mundial. Nada mais que Bauru ser o primeiro a propor uma lei que dá todos os direitos de deficiência a essa população, a esses pacientes, que têm um prazo de tratamento que, às vezes, dura a vida inteira. Então, na verdade, nós estamos garantindo todos os direitos de qualquer deficiente para esses fissurados que vêm fazer tratamento e quando são diagnosticados também nas unidades básicas de saúde do nosso município. A vereadora Chiara Renieri se reuniu com a direção do NER Núcleo de Ensino Renovado para conhecer os problemas estruturais da unidade que funciona no núcleo Geisel. O local atende 420 alunos de primeiro ano ao nono ano. A diretora relatou diversos problemas estruturais na unidade que há algum tempo esperam por soluções, como, por exemplo, a falta de cortinas nas salas de aula e reposição de vidros quebrados, que foram solicitados no começo do ano. Principalmente a questão dos ventiladores, né? Não sei, pela fiação ou pelo excesso de calor que têm feito. Eles quebram muito, precisam periodicamente de manutenção e substituição. E também questões do parquinho, né? Os brinquedos, eles quebram muito facilmente. A gente chama a equipe, vem, conserta. Aí faz, na verdade, não é um conserto efetivo, consistente, porque daqui a pouco tem que consertar de novo. Nós não temos verba disponível para ficar comprando brinquedos. Não temos brinquedos adaptados. Nós temos vários alunos cadeirantes com deficiências motoras e precisávamos de brinquedos adaptados também para realmente ser uma escola inclusiva. Não temos, não temos verba para adquirir. A gente sabe que pedagogicamente é muito importante a criança estar em um ambiente adequado e confortável. A criança não vai se concentrar e não vai ter o rendimento que ela teria se ela estivesse em uma sala arejada, fresca, confortável para ela. O que mais tem incomodado a direção, pais e alunos é a proibição de uso da quadra, onde são realizadas as aulas de educação física. O espaço foi interditado em julho deste ano pela Vigilância Ambiental, por infestação de pombos. Nós usávamos e os funcionários da equipe de apoio faziam a limpeza, não da forma como a Vigilância Ambiental recentemente nos orientou, porque nós não sabíamos que não podia varrer, seco, precisava colocar hipoclorito. Então a gente foi usando. Como a Vigilância Ambiental esteve aqui, fez a vistoria e nos deu um laudo de quais os procedimentos corretos para que não comprometesse a saúde das crianças e dos funcionários, aí depois desse laudo é que a gente, eles mesmos, interditaram e nós, mais uma vez, comunicamos à secretaria que nós estávamos com a quadra interditada, mas até agora eu entrei em contato recentemente com o meu supervisor e ele tem a informação de que está em vias de aquisição das telas para impedir a entrada dos pombos, que a empresa contratada pela secretaria desde o começo do ano em GTEC está vindo, porque ela é contratada para fazer manutenção de calhas, pintura, essas questões, mas até agora eu não tive nenhum sinal de que vai ser feito, apenas verbal. Como é que está sendo feita a educação física? É aula prática apenas, quando são os pequenos, de primeiro ao quinto da tarde, dá para levar no pátio, no parquinho e aí os professores vão fazendo milagres para conseguir fazer uma aula prática de educação física sem a quadra, mas de sexto ao nono pelo próprio tamanho das crianças e pela dinâmica e apenas aulas teóricas de educação física. Confira agora os destaques do portal da Câmara Municipal de Bauru com o jornalista Vinícius Lousada. No portal da Câmara Municipal de Bauru, você confere tudo o que acontece no legislativo da cidade. Lá você pode conferir, por exemplo, a cobertura completa da audiência pública que discutiu os impasses das obras das marginais da rodovia Marechal Rondon. Você também pode acompanhar o trabalho da Comissão de Indústria, que junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está elaborando uma proposta de nova lei para o funcionamento dos distritos industriais da cidade. Você também acompanha o detalhamento de todos os projetos que vão ser discutidos e votados na sessão legislativa ordinária desta segunda-feira. O endereço é o bauru.sp.leg.br. Confira! Mudando de assunto, recentemente o prefeito Clodoaldo Gazeta anunciou que vai fazer um empréstimo de R$ 46 milhões para o município de Bauru. O vereador Coronel Meira se reuniu com moradores do Jardim Nisseia para discutir o assunto. Eu fiz a convocação regularmente no dia 10 de outubro. Enderecei um ofício ao prefeito municipal, Clodoaldo Armando Gazeta, pedindo a presença do secretário de obras e de outros três diretores diretamente subordinados ao secretário de obras que cuidam dos projetos para que eles pudessem conhecer a realidade e a necessidade dos moradores do Jardim Nisseia, já que o próprio prefeito, no projeto de lei em que ele pede uma autorização legislativa à Câmara dos Vereadores para um empréstimo de R$ 46,6 milhões, entre os quais o Jardim Nisseia está incluso no tocante à pavimentação de ruas que ainda estão em terra. Então, como inexiste projeto de drenagem, projeto de pavimentação, eu expliquei isso aos moradores e convoquei essa reunião na pessoa do senhor secretário de obras, para que ele pudesse esclarecer aos moradores, aos representantes do bairro, o presidente da Associação dos Moradores, pudesse explicar o seguinte, se de fato há ou não projeto existente para a pavimentação do Nisseia. Qual é a dúvida? A dúvida é o seguinte, se porventura a Câmara autoriza um empréstimo de mais de R$ 46 milhões, qual é a garantia que os moradores do Jardim Nisseia terão as suas ruas assaltadas? Já que inexiste hoje projeto, tanto de drenagem, quanto projeto de pavimentação para as ruas que estão em terra. Então, esse não atendimento, o que me deixou surpreso, é o fato de que o secretário de obras, fiz um contato telefônico com ele, e o secretário de obras disse textualmente, na minha presença, na presença do assessor, de que o secretário recebeu ordem, ordem do prefeito municipal para não comparecer à reunião. Então, isso afronta a lei orgânica do município, por quê? Primeiro, no artigo 18, a Câmara tem prerrogativa para convocar secretários. Isso foi feito, ou seja, cumpriu-se a primeira etapa da lei. E tem o artigo 52, que é crime de responsabilidade. O prefeito, pelo descumprimento de uma lei, que é a lei orgânica, ele está submetido até mesmo à cassação do seu mandato. Todos os convocados são servidores municipais. Os moradores querem saber qual a relação entre o que foi projetado no pedido de financiamento e a capacidade de realização disso, do ponto de vista das obras? Sim, eu expliquei para eles que, em um projeto de pavimentação de rua, você precisa de três, tem três etapas. Eu tenho levantamento topográfico, eu tenho projeto de drenagem e projeto de pavimentação. Tudo isso, depois de elaborado o projeto, eu tenho condições de estimar um valor a ser gasto para fazer essa pavimentação. O que o prefeito apresentou no projeto de lei justificando o asfaltamento desse bairro foi tão somente uma planilha de custos e um mapa que está grifado com marca-texto. Nada mais. Os moradores do Jardim Nisseia se reuniram na Câmara de Bauru com os vereadores Benedito Roberto Meira e Yasmin Nascimento para saber sobre a ausência de projetos no bairro e de que forma esta ausência interfere na capacidade de realização das obras prevista no financiamento. Na próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, será realizada mais uma sessão aqui na Câmara de Vereadores de Bauru. Confira os assuntos em pauta com o jornalista Vinícius Lousada. A sessão da Câmara Municipal de Bauru desta segunda tem três projetos de lei para serem discutidos em primeiro turno. Um deles é o de propositura do vereador Manuel Lozila, que institui no calendário oficial do município de Bauru a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. As atividades dessa semana devem ocorrer sempre em torno do dia 10 de setembro. Setembro que é o mês da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Também está na pauta um projeto do prefeito Clodoaldo Gazeta que visa regularizar um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça do Trabalho, que se refere à sessão de servidores municipais ao órgão do judiciário. Também tem um projeto de lei que transfere para a empresa NGL Administração e Participações Limitada um terreno no Distrito Industrial da Prefeitura de Bauru. Já em segunda discussão também vão ser apreciados três projetos. Em destaque o projeto do vereador José Roberto Segala, presidente da Câmara Municipal de Bauru, que concede o direito às pessoas com autismo a utilizar as vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência. Encerrando a ordem do dia, em discussão única vão ser votadas duas moções de aplauso de autoria dos vereadores Serginho Brum e Miltinho Sardim. Você acompanha a cobertura completa dos trabalhos legislativos pela Rádio Câmara Bauru ao vivo a partir do meio-dia, pelos 93,9 FM ou pelo nosso aplicativo. A transmissão ao vivo da sessão também acontece pela TV Câmara a partir das 13 horas, no canal 10 da NET ou no 31.3 digital, também com transmissão no YouTube e no Facebook da TV Câmara. Nesta semana foi realizada aqui na Câmara de Bauru uma audiência pública para discutir a construção das marginais da rodovia Marechal Rondon. A audiência foi presidida pelo vereador Natalino Davi da Silva e contou com a presença do secretário de obras de Bauru, Sidney Rodrigues. Nós tivemos hoje aqui uma ótima participação, vamos dizer assim, a casa cheia, mas com essa frustração realmente da ausência de representantes da artespa. Nós temos que debater, nós estamos em um procedimento hoje, não importa realmente a magnitude do projeto, mas tem que ser discutido com a população e nós somos representantes no município, para que realmente nós possamos entender melhor o andamento desse projeto, mesmo porque realmente já houve mudança. E essas mudanças trazem dúvidas, as dúvidas trazem realmente uma série de consequências, talvez até prejudicial. Nós não podemos mais permitir o fechamento de nenhuma empresa mais na nossa cidade. Então é uma coisa muito séria. A gente percebe o que? Deixar de construir o projeto original, passando com a transposição em nível com a Duque de Caxias, a obra pode até sair mais rápido, mas porém não vai demorar muito tempo para que se venham novos investimentos e a gente tenha que interditar a Duque de Caxias novamente. Então o ideal seria que fosse feito o projeto original, para que a gente enfrente o transtorno, mas de uma vez só, uma vez que nós já estamos com a obra em andamento. Essa foi mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, um espaço na TV e na Rádio Câmara para a discussão das atividades parlamentares dos vereadores de Bauru. Você também confere a reexibição deste programa em horários alternativos. Você fica agora com o programa Fala Câmara Entrevista, que recebe hoje o vereador e presidente da Câmara, José Roberto Segala. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Fala Câmara Notícias